E aí rapaziada, cheque nos últimos Rapaz, nós estamos aqui no posto de São Gonçalo Não sei qual é que é o número de São Gonçalo, que tem uns 80 né É o primeiro saindo da BR-101, pegando o contorno de feira Olha como é que nós estamos, carregado ainda Minha carga está agendada para amanhã E agora é quarta-feira, estou gravando aqui, final da tarde Já vai entrar no ar para vocês amanhã, no caso quando eu entrar no ar Eu provavelmente já vou estar vazio, beleza? Cheguei ali, mas quando eu carreguei lá já estava agendado para quarta-feira, dia 13 Aí eu vim de boa, bem tranquilo, falando eu vim parando, arrumando o caminhão ali e tal Para chegar aqui na terça-feira à noite E tentar descarregar na quarta um dia mais cedo, mas não deu Entreguei a documentação tudo, quando foi depois do meio-dia chegou o cara Não tem como, a tua carga está agendada para amanhã Tem mais uns caminhões de posto, uns negócios lá Aí depois amanhã eu mostro para vocês, beleza? Roda a vinheta lá, Fabiola, para não bater um papinho Tá aí rapaziada, estamos aqui no posto São Marcos São Marcos em Vitória da Conquista Primeiro posto depois do posto fiscal Rapaziada, o que nós estamos fazendo aqui? É o seguinte Trocando aquele paralama lá que tinha se quebrado todo Mexendo a sinaleira ali E é o seguinte, eu parei Porque eu fui bascular a gabine E aí, está tudo aberto aqui, que eu estava pegando umas lâmpadas ali Essas lâmpadas são caras Olha a minha reserva de mangueira Aí fomos levantar a gabine aqui Ele estourou o flexível Aí estamos colocando um novo daqui para lá Porque o caminhão pode acontecer qualquer coisa na estrada Ele pode quebrar, o que der e tal A gabine tem que levantar Todo BO é ali Tu fica de a pé porque furou uma mangueira Tu fica de a pé porque qualquer coisinha Tu não consegue consertar Porque é tudo debaixo da gabine A gabine, ela tem que levantar até Pode pegar fogo, dá qualquer problema Sei lá A gabine tem que levantar E isso aí faz muita raiva na gente Caminhão quebrado E o cara passando raiva E levantar, para levantar ele E aí E aí sabe o que eu quero Bascular, levantar a gabine Porque no dia o BOB tirou a turbina Tirou tudo fora Nós não tínhamos a cola, o silicone Não tinha nada ali Montamos E ficou melando, vazando demais Olha lá no chão Ali está tudo melado Da saída da turbina ali Ali, dá para ver não Olha aqui Aí ali vai uma juntinha Vai uma cola Ficou jogando óleo de macho por ali E lá do outro lado Atrás da bomba Também ficou vazando Também ficou vazando ali O seu bico, a entrada Que sai da bomba ali por trás Está melando diesel ali Fui bascular a gabine Para ver o que que era E dá para ver que lá É melado Tipo assim, claro O motor está sujo Por causa do vazamento, né Mas o equipinho É óleo molinho, está vendo? Óleo assim, mais fino Que é do O diesel Então vamos bascular a gabine Para daí descobrir ali Bem certinho Repertar E botar uma juntinha ali Para parar aquele vazamento E aqui vai ficar chique Está botando tudo novinho A badana que eu já tinha comprado Daquela vez lá em Curitiba Ajeitando tudo aqui Nós temos o tempo O rapaz Pensa num cara Pô, agora eu falei igual O Iura O Iragama O sobrinho do Do Adalta Da oficina lá De Euclides da Cunha Rapaz Rapaziada Rapaziada Pensa num cara Que levou um Como é que eu posso dizer Um susto daquele Assim ó Que é só trocar a cueca Foi eu ontem de manhã Rapaz Do céu Não deu tempo Dos caras Terminarem de arrumar ali O paralama As coisas Arrumaram Mas ficou Eu digo não Desse modelo aí Não dá pra nós ajeitar Rapaz Aí ficou mais um negocinho Luiz de freio Que não tava funcionando Aquela assistênciazinha Assim que de vez em quando A lâmpada que queima Aquelas coisas todas Trocamos a mangueira Do De erguer a gabine ali É O vazamentinho De turbina Mas não ficou bom Aquela coisa toda Beleza Aí beleza Basculhei a gabine Baixei Olhar o óleo Essa coisa toda E tal Água Esse é o padrão aí Do caminhãozinho mais velho Né Baixei a gabine Show de bola Mas nem me liguei Da alavanca da marcha Da rua Eu fui dar partida No caminhão Aí Caminhão frontal Principalmente o Iveca Ele é meio complicado Tá O cara dá partida nele Bati na chave aqui Com a gabine erguida A marcha pode estar engatada Aquela Coisarada toda Mas eu A gente vive vacilando Eu em pé Na rua Virei a chave ali Larguei o botãozinho O start Como diz a turma aí Apertei o botão E o E ele Deu uns estralos Tipo Vira Não vira Vira Não vira E tal Aí eu dei uma insistida Ele virou E tal Fez uma estralaceira Rapaz Uma bateceira de motor Eu digo Pronto Já veio tudo na minha cabeça Já pensei coisas lá Do arco da velha Não teve mais Já Minha mente foi longe Já fiz empréstimo Em banco Já Na minha mente Eu já tava longe Onde é que eu ia levar Como é que eu ia fazer Quem é que ia descarregar O caminhão pra mim Já Cinco minutos Passou assim Dez anos Na minha mente Rapaz A tela tá muito branca Essa imagem aí Mas é porque Eu deixei o telefone Cair de novo E agora acabou com o resto Agora acabou com o resto Não tem mais condições Aí o seguinte Era a alavanca da marcha Que ficou engatada Rapaz Ela não ficou engatada totalmente Ela ficou pré Tipo assim Aqui em cima Ela ficou Ficou Tipo o braço desceu E engatou a marcha Quis engatar E ele ficou trabalhando junto Rapaz do céu Que estralaceira que deu Ele deu aquele E desligou ele sozinho Meu Deus Gelei Aí o O Luizão tava com no olhar Eu olhei assim Abri a porta Pronto Batei o motor do caminhão Aí abri a porta Assim Olhei pra cima Já sei o que era A alavanca Mas gelei Gelei com força Olha aí Olha aí Olha aí A minha tela Agora em dois dias Não sei como Eu aperto aqui A imagem Fica uma beleza Beleza Eu acho que deu certo Aqui Rapaziada Vamos ao que importa Ao que interessa Eu li os comentários Ontem do rapaz Ali que ele tá revoltado Com a vida Ou alguém Enganou ele Alguma coisa Aí Não sei se hoje Ele tá mais tranquilo Ele tá mais sossegado Mas ele tava revoltado Que eu tinha enganado O povo com a carreta Ele disse que eu já tinha mudado O sorteio três vezes Eu acho que ele deve Eu tá confundindo Com o sorteio de outra coisa Porque era pra dia 27 de novembro Depois nunca mais Eu botei data Foi só uma data só E a carreta Ele Que sumiu Que ninguém falou mais nada Eu viro e mexo Eu tô falando nesse sorteio Nos vídeos aí De vez em quando Eu falo no sorteio Eu falo no sorteio Eu falo no vídeo Eu falo nos comentários Eu falo direto aí Fui pra casa Agora filmei a carreta O vídeo de eu chegando em casa Eu filmei a carreta Na frente de casa lá Mandei foto no Instagram Filmei de tudo quanto é jeito A carreta tava lá Pra quem quisesse ver ela Né Todo mundo vendo A carreta lá na frente de casa E aí o cara tá meio revoltado ali com a vida Agora meu telefone Doido de vez aqui Opa Voltou de novo Eu deixei ele cair Quebrou a tela de vez Então rapaziada Eu tô em Feira de Santana Eu pretendo daqui Carregar pra subir Ver se eu acho Alguma coisa Fortaleza Pra lá Pra descer com o gesso Pra fazer uma viradinha legal Eu consigo fazer uma viradinha legal Pra subir E daí eu desco o gesso Até São Paulo São Paulo carrega pra casa Fecha Show de bola Então eu pretendo chegar em casa Tipo um dia ou dois Que eu tiver em casa Já vai ser o sorteio Vou avisar os céus Provavelmente no final de semana Se eu chegar Vamos por terça Quarta Vou fazer E vai ser no sábado Próximo sábado Deu chegando em casa Quem assistiu os vídeos Já vai sabendo Não tem como eu colocar uma data Porque gente Eu tô carregado Em Feira de Santana E quero subir Subir Sei lá Recife Fortaleza Daqui Eu quero subir Pra depois eu voltar E eu voltando Eu quero fazer o sorteio Eu quero acabar com isso aí Que isso aí Tá me deixando doido Eu não Sei lá Realmente Tem alguém Tem gente Que de repente pagou Não pegou o número O Landinho O Landinho Que é lá do Coité Na Bahia Desde o dia Que eu quebrei o telefone Lá em Iuberaba Eu acho que a gente Não conversou mais Tem alguns números Pra passar pro Landinho De gente que comprou Porque tem 400 Tem pouco mais de 400 Números livres ainda Vendeu 600 Chegando a casa de 600 Já fez 18 mil Se não vender mais nenhum Vou entregar por isso aí Aí acabou Já deu Já deu 18 pila Carreta E já leva Só que aí eu não vou Gastar nada na carreta Como o rapaz ali Chegou a citar no comentário Que achou que eu ia Lavar éguas Com o caso assim Que ele falou Eu ia ficar rico Com a carreta Tá bom Então Quem pegar Pega ela assim Do jeito Os 30 reais 30 reais Que o cara pagou Leva ela do jeito Que tá lá Tem alguém Deve ter gente Lá pra responder Naquele número lá Provavelmente deve ter Alguém pra responder Lá Alguém que chamou Sobre o sorteio E tal Mas vocês já estão Assistindo aqui Estão sabendo Eu voltando pra casa O primeiro sábado Eu estando em casa Se eu chegar na sexta-feira Se eu chegar no sábado Pô e a gente Faz no próximo Não saiu pra viajar Eu vou ficar uma semana Em casa lá Organizando isso Vendo Todo mundo que pagou De a mais De 30 reais 40 reais Eu vou ficar com o número De alguém aí Sem passar O sorteio Continua sendo No mesmo lugar Lá na estofaria Do Celso Sul Brasil Em Tijucas O Celso já voltou A trabalhar Voltou na segunda-feira Agora Porque tava parado Tava fechado Esse final de ano A gente poderia ter feito Mas o Celso tá viajando Lá tudo parado Fechado E vai sair Uma série de vídeo Lá Vai sair bastante vídeo Porque vai sair Vai sair vídeo Eu vou fazer o maleiro Desse caminhão Vou forrar ele Tapete e tal Tudo lá no Celso Vou dar um tapa legal No gelado Então se eu precisar Ficar uma semana Em casa lá Só ajeitando as coisas Vai dar boa Porque eu vou tá mexendo No caminhão Lá dentro da estofaria Onde vai ser O sorteio da carreta Tá Então pra fazer um resumo A data certa Não tem Eu não tenho Uma data certa Mas não precisa vender Quer dizer O bom é que vendesse Mais 400 4x3 12 né 400 número Vai dar quanto? 12 mil reais É isso aí? Será que eu tô errado? É né? Dá mais 12 12 mil Seria ótimo? Maravilha Só que o cara É uma prova grande Que vocês conhecem Eu dei aquele caminhão pro Nene Tem uma outra história Que vocês nem sabem Uma vez eu Teve um amigo meu lá Que bateu um carro Pisado um carro Eu tinha uma fiorina Eu dei a fiorina Pra ele de presente Coisa bonita Tá coisinha arrumada Não era caco velho não Eu dei pra ele de presente A fiorina Dei Na verdade eu emprestei O cara ficou assim Coisa e tal Passou 30 dias Passou 40 Passou 60 Só cara Já fica pra ti de uma vez Não quis mais Já ficou e tal Então cara Eu não vou enganar ninguém Por causa de 30 real Isso é uma coisa Isso é gente mal amada Gente que tá com raiva da vida Ou for muito enganado A vida inteira Lida com gente ruim Né? Um bom cobrador Eu tenho dúvidas Num bom cobrador O cara quando cobra muito Eu tenho as minhas dúvidas Sabe? Então é isso aí Se alguém tiver A dúvida Se alguém tiver Com certeza tem De quando que vai ser o sorteio Essas 70 pessoas que compraram Ah Sérgio Mas tu vendeu Tu vendeu 600 Número um cara 73 Acho 73 73 pessoas Se não me engano Que compraram O Patrick de Joinville Comprou 30 bilhetes 30 números Teve um monte de gente Que comprou 10 Comprou 8 Comprou 7 Bastante gente Comprou bastante número Entende? Então pra 600 números Acho que 72 Ou 73 pessoas Só participaram Entende? Desses 30 mil inscritos Aí fora os que assistem O vídeo Que não são inscritos Que a gente sabe Que a gente vê lá Que tem uma taxa muito grande De que assistem os vídeos Que não são inscritos Então essa aí é a dúvida Só pra fechar legal pra vocês Tô em Feira de Santana Vocês viram ali Onde é que eu tô Tô carregado Vou descarregar amanhã Pesquisei alguma coisinha de carga Mas não deixei nada fechado Porque eu não sei amanhã Como é que vai ser E vou subir daqui Pra Fortaleza Pra Fortaleza Recife Qualquer lugar Garanhuns Seja algum lugar ali pra cima Pra mim descer Pra carregar o gesso Pra São Paulo E aí nós vamos fazer O sorteio da carreta Mas eu vou avisar Pra vocês uns dias antes Uma semana Duas semanas Aí antes Uns dias Ó tô chegando em casa Tal Quando eu carregar o gesso Aqui já dá pra Já dá pra marcar uma data Tá entendendo? E daí a gente faz Nada mais impede agora De fazer o sorteio da carreta Não tem mais nada Que impeça O ovo já vendeu Já fez Já tá tudo certo Falta eu chegar em casa E a gente fazer o sorteio Beleza? Tamo entendido? Amanhã eu vou fazer Um videozinho diferente Pra vocês falando Por que que eu briguei Com o Nene Tá? Deixei pra falar isso No final do vídeo Porque tem muita gente Que não assiste O final do vídeo Eu e o Nene Temos 100% Amigão, tá? O que aconteceu Foi antes da doação Do caminhão Foi antes da história toda Tá bom? Mas eu vou contar pra vocês O porquê que eu briguei Com o Nene No próximo vídeo Tem tudo a ver Com esses comentários Começou por causa De comentários Nos vídeos dele Valeu? Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo é bom Tchau 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 Tchau